Bom dia Leste e Norteeste, Minas! Olha eu aqui, ó! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, né? Pode fazer outras coisas também nessa hora, não pode, Lamonia, mas é hora do almoço! É hora do almoço! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! Sobe o som! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! É isso mesmo, eu que tô aqui! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, combinado, não sai caro! A partir de agora, preste atenção na mãozinha do papai aqui, ó! Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, pedacinho lá da Zona da Mata e Vale do Lítio! Tudo tá com a gente aqui! Notícia atualizada e informação pontual! Tem entretenimento, sim, porque isso aqui é o Balanço Geral! Tem a sua participação no WhatsApp, DDD3399111443! Tem a sua interação no Instagram da TV Leste! Tem você que tá com a gente na Fanpage, no Facebook, ó! Com vocês, Nicomedes Felício! Aí sim, eu tava esperando essa voz, Gabigol! Hoje é dia de TBT! A lembrança é, primeira vez que eu apresentei o Balanço Geral, que eu disse, oi família, vamos ser uma família! E somos uma família! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, e Lamonier, tá acabando abril, hein? 25 de abril de 2024! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do... É o Morro do Carapina, Lamonier! Aí, ó, acertaram! Ah, Gabigol, pro Carapina não tem buzina, não? É, tem buzina e tem o Carapina, tem oi-ha! E sim, Gabigol! Ó o Carapa aí! Esse Carapina, Lamonier, assim mostrado na tela, pra esse comunicador que vos fala, atenção leste, nordeste, atenção mundo! Esse comunicador que vos fala, quando olha pra essa imagem, ele enxerga um berço! Aquilo ali é um berço! Um berço cultural! Onde eu fui formado, onde nasci, onde passei minha infância, adolescência, juventude, e lá estão meus parentes e amigos! Respeito o Carapina, gente! Viva o Carapina! Obrigado pela homenagem aí, viu, Val? O Val, ele falou hoje, seu coração vai acelerar! Mas eu mostro tudo também, né, gente? Mostrei o Cidade Nova, Cidade Nova, meu coração tá aí também! Mostro todos os bairros aqui, ó! Obrigado, Carapina! Nossa Senhora das Graças aí! Tem o Morro do Carapina, o Morro do Querozene, Santa Efigênia, Santa Helena, Maria Eugênia, Esperança, Granduquesa, quem mais, Lamonier? Todos, todos os bairros! Oh, né? Hein? Olha o que mais tem ali, é o bairro! E cresceu, né? Cresceu, vai lá atrás, tem Vale Verde, tem Santa Rosa de Lima, Morado do Vale 1, 2, 3, não tantão, né? É! Aí a região cresceu! E o campo lá do Esporte Clube Democrata, 100 jogos para o momento! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros JK 1 e 2! Hoje eu fiz uma abertura cumpridona, que nem um saulo, né? Hoje é dia do TBT, é dia de lembrar o dia que o Saulo gastou 10 minutos abrindo o jornal. Alô, Saulinho, vai JK 1 e 2! A temperatura pode chegar, atenção, Gabigol! Garrafinha d'água na mão, hein? 37 graus vai chegar hoje! Hã? Não, vai chegar aqui não, aqui é o estúdio, aqui tá acondicionado. Tô falando lá fora, não, que ela foi embora. 37 graus, cruz-crã. Umidade relativa do ar varia entre 45 e 91% é a mesma, Lamonier. Dorme aqui, que aí você não sente calor. Viva o Balanço Geral! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar. É, fiz a abertura mais longa, porque aí, ó... É, eu já sabia. É, eles estavam tudo de cara virado pra mim no corredor ali. Quando a produção tá assim, é porque é bomba! É bomba! E aí, ó... E aí, ó...